Ah, vou chutar todos os corpos então, aí um cê vai saber que era você. Fechou, fechou. Tipo, como? O que eu posso pedir pra tu é tu se entregar, tá ligado? E nós tira a arma e o dinheiro e todo mundo sai legal e suave, tá ligado? Mas se tu não quiser, nós vai ter que ir pro aço aí. É, então a gente vai ter que ir pro aço, mano, porque a gente não veio pra brincadeira aqui não e... Porra, não tem como eu chegar em casa e o meu filhinho falar Papai, por favor, tu com fome e eu não tenho o que dar pra criança, tá ligado? Então eu vou garantir hoje a janta da noite. Fechou, vocês estão prontos aí? Estão preparados? Estamos preparados, estamos preparados. Calma aí. Posso encerrar o negociação aqui então? Pode encerrar, patrão, pode encerrar. Negociação encerrada, tá? Tá valendo. Valeu. Bora, 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 mano. 25. Tá aí, rapaziada. Bora, rapaziada. Edu, tamo aqui, tamo aqui. Nós tá em cima do outro prédio aqui, relaxa. Que prédio? Vermelho? Aham, nós tá em cima do vermelho. Caralho, chat. Tô conduzindo a Zara aqui, mas eu não sei nem pra onde eu tô indo, tá ligado? Você viu, a polícia avisa, hein, mano. Já é, já é, relaxa. Vamos chamar uma locada aqui. Eu acho que eles vão vim daqui do condomínio dos polícias, mano. Tá, fechou, fechou. Tô marcado aqui, ó. Daqui de cima do vermelho. Você vê na fã. Ah, moça, não tá na rádio, não? Na rádio. Entra na rádio aí, cara. Eu tô na rádio. Ah, beixou. 25, hein. 25, tá escutando você. Tá. Rapaziada, a gente tá aqui na ponte, tá ligado? No esgoto. No esgoto. Bem no esgoto, meu. Que posição é essa? Não sei, viado. Posição fracassado. Eu não sei. Eu só corri, porra, pra não morrer. Vocês vão morrer aí. Olha o chat. Já zicou pra caralho. Já zicou pra caralho. Vou tomar ali um tecão. Eu vou ficar ovene... Eles tão aí? Eles tão aí? Tô ventando. Ele tá passando atrás do McDonald's aqui. Ali na frente, ali na frente. Olha que ferrão. Calma, calma, calma. Ele vai botar a cara na aberta e não mata. Não mata não, atira agora. Onde é McDonald's, viado? Tá atrás da barbearia aqui, ô, do Rudo. Ah, sei, sei onde é, sei onde é. É, tão passando atrás da barbearia aqui. Tão vermelho aqui de cara com ele. Tá onde é a barbearia? Sei. Tá, também sei. Se ele atravessar do fast food pra barragem, taca ali e balhão nele, velho. Porra, irmão. Subido do outro lado ali tem, não tem? Não. Tira tudo. É as polícia, as polícia, porra. Temorou, temorou. Tá na esquerda, então. Tá na esquerda ali. Do lado direito da barragem. Já é, já é. Nossa, pode tomar a costa aqui, Indy. Obrigado. 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 Obrigado, eu vou tomar ele. Ó, tá passando ali sentido barbearia. Passaram três, passou três sentido barbearia aqui andando. Eu vou tomar ele um tirão. Até que eu estou muito de lá, tá ligado? Tô com o Chico Filho. Tô com o Chico Filho. Eu vou tomar ele um tirão aqui andando ao bairro. Já é, já é Então, Didi Ajeito, irmão A gente vai morrer muito, mano Eu e a Zara, coitado A Zara foi me seguir, mano Pra que a bichinha foi me seguir, gente? Ajeito Escutou? Escutou? Onde? 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 Aqui onde a gente tava Onde a gente passou, foi onde a gente passou, que ele tá? Isso, isso, isso Agora mais não Traz de vontade de ser ferro, ferro, vai tomar Onde? Matei, matei, matei Boa, boa, caralho, velho, não vi não Boa, boa Eu tô no convívio de vocês aqui, mano Se eles forem subir aí, eu largo o aço Caralho, índio me salvou pra caralho, velho Ah, aquele é bom não, aquele é bom ficar não Ele tinha passado sentido as casinhas do Rodo Passou um sentido de casinha ali antes Fechou, fechou Cuidado que o cara pode subir lá no Da frente aqui, né? Na placa, é, na placa Ah, fechou, fechou Aqui tá, é na Tome, então eu vou descer aqui, peraí Cadê essa hora, velho? Ele é bichinho, vim Posso tomar da amarelo aqui, velho Aqui eu acho que eu não tomo não, pô Daqui não toma não, olha lá Tá deitadinho na moral, ó O cara não tem visão não Poder saber onde as desgraças tá, mano O pessoal viu um monte de Pô, ploco aqui, filho Eu levanto aqui e largo o aço ali embaixo Olha as áreas ali, minha bichinha ali Rodo, Rodo, direita das casinhas do Rodo Tá, barragem, barragem, Zara Barragem, Zara Barragem, fechou, fechou Tô precisando subir mais um aqui, mano Pra colar no muro Será que dá merda? Passa aí embaixo de nós, índio Pula, 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 pula aqui, pula aqui Eu não tô vendo não, tô vendo ninguém não Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo ele Tô vendo polícia, tô vendo polícia Ó, dá cober, hein Nas casinhas, nas casinhas Nas casinhas Eu acho que tá de cima aqui, índio Acho que tá de cima aqui Tem que pegar ele aí, Rodo? Das casinhas? Vou pegar, vou pegar Já foi, já foi um Ai, caralho Boa, 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 Rodo Boa, 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 boa Já foi dois, já foi um teu, meu Tô olhando no McDonald's aqui, ô Ferron Esse paudo do Rodo matou aquele lá meu, velho Tinha dois, tinha dois, tinha dois lá Tinha dois? Ah, então tem mais um Tinha mais um lá na casinha Ô, Rodo, tu consegue dar uma couve pra nós descer, mano? Dá pra descer, porra Pode descer Calma, 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 calma Índio, bate o energético, nós desce Tô batendo energético, batendo energético Nossa, eu sou um merda, viado De pistola, viado Sem salta da porra Por onde nós subiu? Pode descer se quiser, mano, pode descer Calma aí, tamo descendo, tamo descendo Parece por trás, tá ligado? Acho que é meio absurdo descer por trás, se pá Ah, desci, já, desci Tá na couve? Tem a zara aqui, não Será que é a zara? Desce, desce, desce Casinha, tá sentindo casinha, Ferron? Casinha, tô indo casinha Casinha, casinha, mas cuidado Na foba não, na foba não Tava aí na tua frente aí Tava dois aí, dois aí na tua frente Tinha dois aqui? Tinha dois aqui? Subiu onde você estava? Polícia onde você estava? Tá onde não estava? Relaxa, relaxa, relaxa Rota comigo Rota comigo Rota comigo Rota comigo Rota comigo Rota, rota, rota Rota, rota Rodeu, velho Sou muito ruim de pistola, velho Tem que mexer na acessência Tem que ajeitar tudo Eu não mexi em nada Tá enguiçado, velho Tá bem, amor? Tô me ligando, velho Tô de boa, tô de boa Tô de boa, tô de boa Tamo de boa também A gente tá na esquina A gente tá na outra esquina do roto Finalzinho do lago Boa, boa Tira, tira Não tem não, não tem não Não tem não, não tem não Não tem não, índio Tô sem energia Eu sei, eu sei Mas ele deve estar do outro lado Deve estar lá pro outro lado Acho que o cara pulou lá de cima lá, moleque Eu não tô vendo mais a polícia lá não Onde você está? Aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio Aqui no meio O que? Vamos puxar ele, bora Bora, vamos puxar essa porra Bacaba não Ainda tem quatro Bacaba, boa Matei, matei Boa Tá ferrão do roto Rosara Matei um e mataram... Quer ir lá no vermelho? Quer subir lá no vermelho? Vou tentar subir lá Vem, vem Vamos subir lá Não, eu vou dar a corva daqui pra vocês. Se ele for atirar em você, eu atiro daqui nele. Fechou, fechou. Mas ele subiu pro terceiro andado vermelho lá, tá ligado? O último andado lá no mais alto, mas ele sumiu. Toma aí. Se eu levantar, tu consegue atirar? Eu consigo, eu consigo. Se ele for atirar em você, eu dou nele, pô. Relaxa. Beleza, beleza. Fechou, fechou. Que mira da... Ah, tá. Do rodo, a gente vai subir aqui no vermelho, hein? Fechou, fechou. Assim que você saiu daí, ele subiu, tá ligado? Ah, quando a gente desceu, né? É, desceu e subiu. Ele tava no terceiro andar. Vai, 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 vai. Subiu no terceiro, do rodo? Terceiro, pode subir, pode subir. Talvez ele esteja no cantinho aí. Dá uma olhada pra ver se ele não tá no cantinho. Tá agachado aqui, do rodo. Tá agachado aqui, do rodo. Boa, 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 boa. Pera, pera. Se eu subir nele, eu acho que ele mata. Vai, vai, moça. Moça, na sua, na sua, na sua, aí contigo, moça. Aí, aí, abriu, abriu. Matei, matei, matei. Caralho, que bala aqui. Bala, caralho. É isso, é isso, é isso. Ah, a gente tem comigo. Mira aqui, a gente tem comigo. Mira aqui. Tem contigo? Eu não sei se o nego comprou na loja ou essa é a polícia. Ah, não. Tem gente saindo da loja. As pessoas, saiu dois, saiu dois. Talvez, talvez. Acho que tem aqui sim, acho que tem aqui sim. É, a gente vai aí, dá a volta aí? Não, relaxa, relaxa, eu dou uma olhada aqui. Fechou. Ô, desgraçado. Só, do rodo. Você matou dois, eu matei dois. Tá, falta um só, né? Ô, outro menino, tá aí? O ferrão de abelha ficou. O que a gente vai achar esse desgraçado agora? A gente tá dando volta aqui pelo vermelho aqui. Boa, boa. A posição aqui que eu fiquei ficou boa, mano. Ficou roubada. Será que o ferrão matou algum, mano? Acho que não. Porque se o ferrão levou alguém, tá ligado? Acabou. Aí dá cinco, né? Verdade. Sim, sim. Tinha que chegar num corpo desse de polícia aí pra ver ou não. Então, mas tipo, quando a gente trocou ali, eu não sei se ele... Mas eu matei o cara quando ele teve a oportunidade ali. Aquele da direita foi você que matou. Ah, não, não, não. Tá lá, tá lá, tá lá. Barbeireiro. Tá passando lá pra grota. Tá passando pra grota. Sentido grota. Tá grota? É, sentido grota. Atrás do maczinho que tem ali. Aham, a gente vai por trás. A gente vai por trás. Bora, bora, bora. Vamos cercar ele. Vamos cercar ele. Tá. Ele tá ali no sentido grota. Já vi, já vi, já vi. Vou tentar pegar ele, vou tentar pegar ele, vou tentar pegar. Sem visão, tô sem visão. Tiro nele do rodo. Ah, pega ele de costa, pega ele de costa. Tô indo, tô indo, tô indo. Os americanos estão atirando nele, eu acho. Ferrou. Os americanos estão atirando nele do rodo. Jair, na hora que eu rolei, eu tomei. Na hora que eu rolei, eu tomei, chat. Ele me quebrou, miserável. Confio, deu ruim, chat. Ela passou a visão, ó, um policial. O policial, o policial, Zara, 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 sua maldita. Ela não viu, viado. Ele vai enguiçar. Viu, viu, viu. Ela viu. Tem que cercar ele, tá ligado? Viado, esse policial não pode ser herói e matar todo mundo, não, viado. Acho que mataram já ele. Mataram, não. Mataram. Boa. Foi bom.